Agentes da Delegacia de Entorpecentes prenderam três acusados de tráfico com 4,5 kg de crack. Os presos foram levados para a Delegacia de Entorpecentes no bairro Saci, zona sul de Teresina. A prisão foi feita no terminal rodoviário Lucídio Portela e o flagrante foi feito por policiais apaisanos usando, inclusive, bermudas. O delegado de Entorpecentes, Williams Moraes de Costa, afirmou que os 4,5 kg de crack foram apreendidos com a acusada de tráfico de drogas identificada como Paula, que estava trazendo a droga num ônibus da empresa transbrasiliana de Brasília para Teresina. A droga seria vendida no mercado por cerca de 67 mil reais, já que cada quilo vale em torno de 15 mil reais. O trabalho continua diário e hoje nós recebemos informação que estava chegando a droga proveniente de Brasília e que um traficante da região sul-deca, conhecido como Antônio Neto, iria buscado. Então, deu o horário do ônibus e a gente fez uma campana, presenciando quando Antônio Neto estava encostando. Então, diante desses fatos, tivemos a certeza que as informações eram verdadeiras. Esperamos ele entrar em contato com ela, em contato visual. E quando ele o fez, então nós abordamos e ao fazer a revista, foi encontrado com ela, dentro de umas cadeirinhas camufladas, foi encontrado 4,5 kg de crack. Estava vindo de qual município, doutor? Estava vindo de Brasília. Segundo ela, estava vindo de Brasília para a condestina Teresina. Era uma mulher ou o nome dela? Era uma mulher, a Paula, estava trazendo essa droga para Antônio Neto. Antônio Neto chegou... Antônio Neto seria o receptador dessa droga. Chegou para uma S10, é isso? Chegou na S10 para buscá-la. E ele também foi preso? Ele foi preso? Todos os dois presos. Então, o Antônio Neto... Antônio Neto e a Paula. E a Paula ia se reganhar quanto pelo transporte? A média de uma droga dessa custa uns 15 mil reais, né? Então, se a gente multiplicar por isso, dá aproximadamente 47... Não, dá 15 mil, dá 67 mil, mais ou menos. E ela ia receber quanto para... Não, ela está... Ninguém sabe se ela é avião ou se ela é a proprietária da droga. A proprietária, né? Então, daí a investigação, a partir de agora, vai dizer. Esse local que você colocou, conquistado de... Estava vindo de Brasília, da capital do Distrito Federal. E é normal que a droga tenha vindo de Brasília ou é coisa nova, rota nova? Não, sempre a gente pega drogas ou vindo de Brasília, ou vindo de São Paulo, ou vindo de Mato Grosso. Então, essa é a rota, são os estados fornecedores que entregam essas drogas aqui. E eles estavam vindo o ônibus de qual empresa e qual era a... Estava vindo o ônibus da Trano Brasiliana. E de qual município? Não, Trano Brasiliana, de Brasília para Teresina. Para Teresina, né? E aí ele trabalha a tua ônibus, esse traficante? Não, agora a gente acabou de prendê-los em flagrante, vamos autuá-lo, a gente vai dizer qual é a profissão, o que é que faz. A Paula também vai dizer a mesma coisa. Então, agora que a gente está começando o flagrante. A droga estava camuflada em que, então? Tinham duas cadeirinhas, ela trouxe uma sacola cheia de brinquedos. E esse brinquedo era duas cadeirinhas, né? Duas cadeiras, duas poltronas. E no forro dessa poltrona estava a droga escondida. Como é que eles camuflavam aí? Como é que eles camuflavam? Estava escondido no forro, a gente abriu, filmou a droga dentro. E aí, constatada a matralidade, foi dado voz de prisão.